Fala pessoal, professor Fernando Rubim na área, estamos inaugurando o nosso canal no YouTube, o canal do professor Fernando Rubim, falando de processo, falando de previdência, tratando das nossas obras, do nosso cotidiano e também, porque não, de algumas referências doutrinárias importantes que nos auxiliam a elaborar as nossas obras, os nossos artigos científicos, a nossa própria produção em doutorado que está em andamento. Hoje trago para vocês algumas dessas referências, alguns grandes professores do Brasil que estão escrevendo nesse período próximo de 2017, 2018 e com os quais nós estamos dialogando mais intensamente. Uma primeira referência importante é a do professor Antônio Pereira Gaio Júnior, o professor que tem obras importantes em processo civil, professor que tem residência em Minas Gerais, mas uma produção muito forte, vinculado às faculdades do Rio de Janeiro. Essa obra de Diálogos Processuais, Democracia e Justiça no Contexto do Código de Processo Civil de 2015, pela editora CRV, é uma obra bastante interessante, em que dialoga a respeito do conceito de processo justo com o qual eu e o meu orientador, professor Luiz Alberto Racho, viemos trabalhando bastante e seguimos trabalhando bastante na nossa escola da PUC do Rio Grande do Sul. Temos também aqui a obra de Michele Tarufo, Ensaios sobre o Processo Civil, Escrito sobre o Processo Justiça Civil, uma obra atual da editora Livraria do Advogado e que conta com a coordenação e tradução do professor Darcy Guimarães Ribeiro, uma das principais referências em processo civil no Rio Grande do Sul, professor Darcy, que tem a sua atuação na docência na PUC e especialmente na Unisinos, onde colabora muito nos cursos de mestrado e doutorado. Uma obra bastante relevante que tem na sua essência um debate sobre o conteúdo processual do professor Michele Tarufo, que é uma das maiores referências do mundo, a maior referência atual no processo civil italiano e que tem muitos dos seus escritos a respeito da prova, tema atual, sempre atual e de debate do professor Darcy Guimarães Ribeiro, como também a respeito da verdade e da própria contextualização, da fundamentação das decisões judiciais. Vale a pena também essa referência. Lá do centro do país recebemos também com muito orgulho a obra CPC na Jurisprudência, editora Foco, que tem o seu foco, o seu mote, com perdão da redundância, a discussão do Código de Processo Civil, esses últimos dois anos do Código e exame jurisprudencial a respeito de cada um dos grandes dispositivos do Código. A obra é organizada pela professora Fernanda Tartucci, pelo professor André Roque, pelo professor Fernando Gajardoni, professor Luiz Delore, professor Marcelo Machado e professor Zulmar Duarte. Grandes nomes do processo civil brasileiro, com os quais constantemente estamos dialogando, estamos interagindo por meio físico e também por meio das redes sociais e basicamente aqui temos professores de São Paulo, do Rio de Janeiro, professor Zulmar aqui é de Santa Catarina, em que há amplo diálogo a respeito da vigência do Código de Processo Civil, especialmente então sobre o viés das decisões dos principais tribunais brasileiros. Subindo ao norte, nós temos aqui uma referência de Rondônia, o professor Vinícius Silva Lemos, que tem a sua obra Recursos e Processos nos Tribunais, na terceira edição, editora Juspodium, editora de Salvador, professor Vinícius vem fazendo aí o seu doutorado e é uma figura já bastante conhecida no Brasil, não só então no norte do país e que tem obras bastante relevantes tratando dos temas dos recursos, dos precedentes, tem uma obra recente também sobre a assunção de competência, vale a pena ser examinado o teor das obras do professor Vinícius Silva Lemos. E mais uma referência específica do campo do direito social, a obra Direito Processual Previdenciário do professor José Antônio Savares, a obra da Editora Alteridade de Curitiba, a obra então na sua sétima edição, em que trabalha com o processo civil e direito social, um nicho, um ambiente em que propriamente se insere mais as nossas obras, e um professor bastante consagrado, não só por ser juiz de direito previdenciário, ser magistrado, mas também por focar todos os seus esforços nas nuances que envolvem a aplicação do processo civil no âmbito do direito social, as peculiaridades do processo previdenciário, quando nós temos no pau ativo o segurado como hipossuficiente, que merece uma proteção diferenciada nos processos, tanto no rito comum quanto no rito dos juizados especiais. Está aqui então, pessoal, cinco importantes referências que nós temos aí em todas as partes do Brasil, nos estudos de processo civil e no processo civil aplicado ao campo social, ao campo do direito previdenciário. Espero que algumas dessas obras, se não todas, possam ser lidas pelos colegas para a sua devida atualização e melhor compreensão do processo civil no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueçam aí de se inscreverem e divulgarem o nosso novo canal no YouTube, o canal do professor Fernando Rubim.